Então vamos fazer aquela primeira opção Imagina que você ligou Você foi lá e chegou tensão no comando Então a mola de fechamento e de abertura está descarregada E aí você vai fazer a primeira coisa Você vai só ligar o comando Então vou chegar a tensão aqui em cima e aqui embaixo Cheguei tensão Cheguei tensão Motor ligou Olha o contato mudando de posição Mudou de posição Então o contato de fim de curso Quando ele mudou de posição automaticamente Ele ligou a iluminação de mola carregada do seu painel A iluminação ligou O motor desligou Olha aqui o contato saiu dessa posição Agora a mola deu permissão A permissão dela de fechamento para o disjuntor Então vamos de novo Liguei o comando Mola está carregando Ela vai chegar no final Na hora que ele der o cleque Desliga Bacana Então eu só liguei o comando E naturalmente A bobina de mínima ligou Ou seja Estou chegando a tensão de comando Adequada Ela fechou esse contato aqui Ela também deu a permissão dela Falou Olha a tensão de comando ok Vou te dar a permissão de fechamento agora Acendeu a sinalização lá no seu painel O disjuntor está desligado Então se você observar Todas as permissões de liga foram dadas A mola carregou O antipumping já dá permissão por default aqui Quando o disjuntor está aberto Aqui o disjuntor está aberto Está dando permissão também O key que está dando permissão E a bobina de mínima Então eu consigo apertar esse botão E eu vou alimentar a bobina de fechamento do disjuntor Normalmente Vamos apertar o liga aqui Vou mandar o disjuntor ligar Quando o disjuntor ligar O que vai acontecer? Como a gente já viu no último slide Essa mola vai descarregar A mola de fechamento A mola que faz ele ligar Vai descarregar Automaticamente o motor já vai acionar Então eu espero que esse contato volte para cá Porque a mola descarregou Essa vareta vai parar de acionar Essa partezinha aqui O contato vai desacionar O motor vai ligar Esse contato vai vir para cá E tem um outro detalhe O disjuntor, pessoal Ele tem essa chave auxiliar Que está intertravada com essa vareta Vocês observarem Prestem atenção nessa vareta aqui agora Na hora que eu mandar fechar Ela vai mudar de posição Ela vai empurrar isso daqui O que tem aqui dentro? Tem todos esses contatos aqui Todos esses contatos auxiliares Que você está vendo tracejado Eles vão todos mudar de posição Então naturalmente Esse vai abrir A sinalização de que o disjuntor está desligado Já não vai mais acender Esse vai fechar A sinalização que o disjuntor está ligado Vai acender Aqui A bobina de abertura Eu vou ter permissão para abrir o disjuntor agora Porque aqui eu não consigo abrir o disjuntor Porque ele já está aberto Então eu não tenho permissão Desse contato auxiliar Outra coisa que vai acontecer aqui É que esse antibombeamento Na hora que eu apertar esse botão Também ele vai energizar Depois a gente vai entender ele melhor no detalhe Então vou ligar o disjuntor Liguei A mola de fechamento Já descarregou Assim que ela descarrega Você ouve o barulho do motor entrando O disjuntor está fechado O disjuntor fechou Ele está ligado Seu sistema de 3.8 está ligado A sua sinalização está ligada O contato mudou aqui Aqui apagou Aqui acendeu Beleza? E o seu disjuntor está ligado A bobina de mínima continua energizada A bobina de abertura Agora eu tenho permissão Se eu apertar o botão desliga Agora o disjuntor vai desligar Porque na linha Na linha de trip Agora eu tenho permissão Ok? A gente teve um movimento muito rápido Que você não observou Mas eu vou te explicar o que acontece O antibombeamento Ele transferiu a alimentação Da bobina de fechamento Para cá A bobina de fechamento Ela não tem mais alimentação Isso é um ponto até muito importante Sempre é importante Que o comando do disjuntor Ele já vai fazer isso Ele vai cortar Automaticamente Com esse contato auxiliar Aqui A alimentação da bobina de fechamento Ele já vai ter esse cuidado O próprio disjuntor Para proteger essa bobina de fechamento E O motor Carregou a mola aqui A alimentação da bobina de fechamento A alimentação da bobina de fechamento A alimentação da bobina de fechamento